Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, ó, nós estamos aqui na casa da mãe, já vim cedo, ó, com remela no zóio, o cara tá uma bolacha. Já peguei o Jefferson ali, ó, trouxe ele aqui pra nós poder decorar a sala da mãe então. Vocês já vão ver, já vão mostrar o papel de parede e eu preciso agradecer a Fátima que deu de presente o papel de parede pra mãe. A mãe ficou louca de feliz, gente do céu, pensa que esse papel de parede é bonito. Então eu vou colocar na sala da mãe, se vocês não conhecem o Jefferson, vocês olham esse vídeo que tá aparecendo aqui, ele decorou a minha sala, gente do céu, pensa que sala é a coisa mais linda que ficou, então vocês precisam dar uma olhadinha lá. E agora eu trouxe ele aqui de novo e ele vai decorar a sala da mãe, gente, pensa que sala mais linda que vai ficar. Então, ó, um beijo pra dona Fátima por ter dado de presente esse papel de parede pra mãe, a mãe ficou louca de feliz. E um beijo pra todos vocês que acompanham a gente do céu, porque é graças a vocês que todas essas coisas acontecem, né, de eu poder ajudar a mãe, arrumar a sala dela, deixar bonitinha, tá, e vocês não vão perder nada, gente, vocês têm que ficar aqui junto comigo. Mas antes de ficar junto comigo, então vocês precisam se inscrever, gente, deixa eu escurar aqui no varal, já arrebento, já cai com eu com tudo com vocês aqui, né. E quem não tiver inscrito, faça um favor, não seja um coração peludo, ó, e tô tudo desgranhado, cabelado, seu de céu. Eu sou uma pessoa que sempre tô arrumadinho no vidro, não tô? Tô sim. Aperte o zoinha também, quem puder, quem não for doer os dedos, e aperte o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Deixa eu levar vocês ali na sala, então, pra ver a decoração acontecendo. Hoje sai a parede da senhora, mãe. Demorou, né, mãe? Tem que tirar tudo, tudo que tá na parede. Não, depois, no quadro da senhora, nós vamos grudar, não vamos mais furar a parede. Gruda tudo, tudo que a senhora quiser gruda. Não, do jeito que você decorar, vai ficar. A mãe não vai mais tocar no lugar. Não, o senhor ia, não quer mandar. Não vai mandar. A mãe tá deixando a sala bonita, a senhora tá com um decorador dentro da casa da senhora. A gente quer mandar a minha calda, só queria pôr. Tá com um decorador dentro da casa da senhora, a senhora quer fazer do jeito que a senhora quer, não pode, tem que deixar ele fazer. Um dia civil, depois que tiver tudo colocadinho certinho, né, fala pro gênero que a senhora vai colocar os móveis, daí ele pega os quadros que a senhora quer pôr e ele arruma na parede certinho, vai ficar bonito, hein. Vai dar fora dos seis minutos. Então, a senhora mostra os quadros que a senhora quer que pôr, entendeu? O sofá pode vir aqui em L e o painel, no caso, eu acho melhor colocar nessa parede. Nessa parede? Nessa parede, que daí não bate a claridade da janela. E aqui, no caso, como essa parede vai ficar bolsa, pode colocar os quadros no sofá. E eu só tô dando uma ideia, a senhora não postar, a senhora falha, ah, não, eu acho que não vai ficar bom. É a senhora que decide, ele tá só dando a ideia dele, mãe. Eu vou colocando o papel de parede, porque a mãe vai ficar indecisa ainda. Ó, gente, colocou o primeiro papel de parede já. Ai, gente, é bom que a gente economiza até massa corrida. Tampa furo, tampa fresta, tampa vinco, rachado de parede, caça de aranha, rastro de lagartixa, sangue de pernilombo, pé de criança, marca de bola de criança que chutou. Quando a visita, tiro o tatu do nariz escondido e faço na parede sem a pessoa ver. Mas marca também, então, da cara do homem, quando a mulher tá brava, que o homem não faz nada, pegou, ele esfregou a cara da parede também pra ele prender, porque tem jeito que é assim, né. O tempero do amor é a briga. Olha, se já vinha visita nessa casa aqui, você vai ver agora a mãe mostrando essa parede pra turma. Vai ficar mais visitado com o Parque da Xuxa. Ó, gente, enquanto isso, a mãe tá cozinhando aqui, tá picando o cheiro verde. Foi eu lá da hora, que é a batata picada. A mãe tá fazendo hoje carne seca, gente do céu, com o meu amigo Fábio, trouxe pra mim. O Fábio com o Marquinhos, trouxeram, faz uns seis anos que eu não como carne seca. O dia que eu for pro Nordeste, eu quero comer carne seca no almoço, na janta, no café da manhã. Tá de madrugada que eu acordar pra comer carne seca. Enquanto isso, eu tô ali, ó, com o computador, tô editando o vídeo pra vocês e o Gé tá lá, ó. Tá trabalhando lá. Olha que bonito, Gé, do feijão que a mãe tá fazendo agora. É feijão com o quê? Fala alto, peraí. Eu pergunto se eu falasse pra falar alto. É feijão com o quê, mãe? Tem que falar alto, mãe. Coro de porco! Não, mas não é... Daí só espanta o telespectador desse jeito. Fala alto pra eles poderem escutar pra cada microfone, senão o microfone não pega. Vai, bosta, então, aí. Ai, que belezinha, Gé do Céu. Feijão com couro de porco. Ai, que gostoso. Gente, sinta o cheiro pra vocês ver que delícia. Mas é assim mesmo, a falta de costume. Imagina, agora a senhora é uma pessoa da internet. Olha, Gé do Céu, essa parede quase inteira feita já, ó. Que bonita tá ficando. Ninguém diz que é a parede da dona Eva. Olha, é diferente, tá ficando já a parede. Fica bem lisinho, né? Tá bem, quantos anos faz essa casa aqui? É da época da casinha do governo, né, mãe? Tava falando pra ele. Olha, dois bismados. Vou pensar que é a mulher de São Paulo que mudou pra cá, é a senhora. Aí sabe o que ficaria bom mesmo, essa parede aí? Colocou um espelho grande aí. Ai, o espelho fica bonito mesmo. Olha, já tamo indo pra outra parede, gente. Olha que bonito que tá ficando. Vou enxergar a enjoar de bolinha agora. Um oferecimento biquíni de bolinha. Quem lembrou dessa música, tá no grupo de risco. Ó, mãe, tô fazendo arroz agora. Pensa o cheiro gostoso que tá. Tá quase feita essa parede da frente aqui também. Tá sendo rapidinho, gente do céu. Olha, se vocês quiserem colocar o papel da parede, é só chamar o Jefferson. Vocês vão ver, só. Vai ficar linda a sala dos seis. A sala ou o quarto, sei lá, onde vocês vão pôr, pode pôr a entrada privada, quem quiser. Cada um põe onde que quer, né? Mas tá ficando bonito. Já já eu mostro pra vocês as outras partes. Tô almoçando aqui agora, gente. Terminei de editar o vídeo pra vocês. E o Jé tá colando os papel lá ainda, porque ele não quer almoçar agora. Porque ele almoça mais tarde. Vocês sabem que aqui na manhã, a mãe faz cedinho na comida. Mas tá uma delícia a carne seca da mãe. Deixa eu pegar uma pedacinha pra vocês verem. Aí caiu. Os olhos de vocês. Peraí, olha lá. Olha que delícia que tá. Hum, pensa que gostoso. Daí a mãe fez aqui o feijãozinho, que tá até branquinho que fez hoje, com carne de porco. Fez arroz. Tem salada de rúcula, que eu adoro. E a mãe fez carne seca com batata. Pensa que delícia que tá mesmo. Hoje a lombrinha dos seis pula. E pula com gosto. Tá louco de gostoso. Olha os passarinhos, tá tudo almoçando ali também, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem que chegar mais perto. Olha lá, espera aí. Agora eu vou conseguir chegar pertinho. Olha lá, que belezinha. Tudo debaixo do pé de jabuticaba da mãe. Aquele amarelinho ali é o mais fominha de tudo, ó. Se abusar, ele arranca do bico dos outros pra comer. Ele não contenta. Aí lota, gente do céu. Lota de passarinho. Olha, tomando banho na mesma água que bebe. Olha, brigando por causa da comida ainda, fominha. Olha, gente do céu. Vocês tão achando que eles tão na casa deles. Olha a forga da mãe. Põe que comeu. Que nem uma jiboia. Jogar na rede pra baixar a comida. Ai, meu Deus do céu. Esqueci de pegar o estilete pro jé cortar as rebarbinhas que sobram. Tem que ir lá em casa debaixo de sol, gente do céu. Pra buscar. Mas eu vou, né? Vai fazer o quê? Na casa da mãe não tem estilete. Tem umas facas afiadas lá, mas imagina. Quem mexe com faca é açougueiro, não é verdade? Pior de tudo, se chegar lá em casa e revirar. Tem que dar três pulos pra ser um longuinho. Pra poder encontrar onde que tá o otário do estilete. Ai, meu Deus. Um sor que tá. Suvaco tá pingando. Parece uma bica. Pronto, já peguei aqui, ó. Agora com essa subidona, meu Deus. Eu vou chegar lá esvairido e sucumbido. Se tiver dó, tiver piedade. Vocês vão deixar um like nesse vídeo. Olha, debaixo de um sor quente. Cozinhou tudo, meu Pioio. Tá cheirando lenda cozida. Ó, o Gé pegou o estilete agora pra cortar a rebarbinha, gente. Essa última que sobra pra baixo. Se contratar ele, você já pode aproveitar pra ele cortar a língua da sua inimiga também. Só a pontinha, que é pra ela não falar mais do cês. Se ela for cobra, ele reparte no meio ainda. Vai ficar bonito. É uma questão de estética. Olha lá, gente. Vai começar a última parede agora. Pelo menos agora a mãe não fica com inveja da minha parede. Tem uma parede igual. Isso aqui é uma aranha que nós estamos criando aqui na casa da mãe. É uma aranha finíssima que canta, dança, sapateia e manda beijo. Olha, gente, ó. Cerrando o varão com a faca, porque não tem cegueta. O bom que essa faca já fica pra visita depois. Fala, gente. Olha, pobre se vira, ó. Cortou, cortou. Agora é só pôr as bolinhas. No vizinho da esquina tem, ó. Cegueta, ó. Vai, cortou, cortou. Agora é só levar ali. Já colocou os negócios lá do que vai curtindo. Não sei como que chama o negócio. A senhora vai querer colar com a cortina já? Será que vai chover, mãe? Ó, a mãe é corta a cegueta, prevê o tempo. Praticamente uma maju lá do Jornal Nacional. Não, eu falei, senhora, que podia ser cinza ou podia ser creminho, né? Não pode ser aquele vermelho que a senhora queria. Não, pode não pegar quebrante. Quebrante de quem a senhora vai pegar? Quebranteira mesmo? Não, tá nem quebrante já. Não, mas abre, você vai pôr lá. Olha lá, olha que lindo. Fumo. Hã? Fumo? Fumo, então. Fumo. 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 Na verdade, tem que mandar alguém fazer a barra dela. Então a costureira faz na hora. Sente a cabeça, eu também sou meia costureira. Também sou meia costureira, mas eu disse meia costureira. Não tenho meia mandiola, meia colinha de pedreiro. Mas sou meia costureira. Só cortando a cortina novinha, mano. Só lembre-se de fazer essa barra depois. Tenho certeza que daqui um mês eu vou estar aqui e a barra está toda chata. Vai virar uma sainha. Né, Gê? A dança do Halloween. Dá pra fazer um caminho de mesa. É, dá, Sardinho, caminho de mesa mesmo. Faz um biquinho em volta? É, dá dois caminhos de mesa. Aí, ó, tudo aproveitado. Olha, Gê do Céu, a cortina ficou maior do que o chão da mãe. Então a mãe já decidiu passar a tesoura aqui. Sem dó, sem piedade. Agora tá o Gê medindo ali, que é pra poder cortar. Tem os caminhos da estelista? Ai, quando eu falo que pobre se vira. Parece a abertura daquela novela, a ti-ti-ti. Ah, o Gê vem bem moendo a tesourinha. A senhora tem macro costura? Aquela vigorela, olha aqui, ó. Olha lá, já destruindo tudo. Deixa aí que o Gê fecha, mãe. Deixa que o Gê fecha. Não, mãe, deixa que ele fecha, deixa que ele fecha. Ah, eu não aguento mais ser engordindo aí. Os outros passam na rua, tá vendo a gente. É, porque é só a senhora que quer ver a notícia, né? Ninguém precisa ver com a senhora, tá? É, agora só pode especular a vida dos outros. A vontade, ninguém vai ver a senhora aí, vai. Olha só assombração. Agora que não vai saber da onde tá vindo fofoca. Gente, tá colocado o papel de parede aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, foi colocado o de pedrinha aqui. O de pedrinha aqui no outro também, que a mãe gostou do meu, né? Então, pra não dar briga, a gente colocou aqui. Olha só, gente do céu. Foi colocado o de bolinha aqui, junto com a cortina. Olha que belezinha. De bolinha nessa parede também. Olha, ninguém diz que aquela parede véia, gente do céu. Ficou a coisa mais belezinha do mundo. Outra sala, bem lisinha. Olha, ninguém diz, gente do céu. Ficou louco de bom o serviço do Jefferson. Aqui depois vai colocar aquele negócio que é a tábua em volta da porta, que eu não sei como que chama. Mas vocês sabem aquela tábua que coloca em volta aqui, pra terminar de fazer a moldura da porta. Aqui também, ó, de perto as bolinhas. Que bonitinha, gente do céu. Dá até gosto. Ficou lisinha a parede da mãe. Então, o sofá vai ficar aqui em L. Os quadros na parede. O painel com a televisão aqui. E futuramente, se você quiser comprar umas partilheiras, você pode comprar uma partilheira. Colocar uma aqui e outra aqui. E como você tem aqueles vasinhos de azaleio, eu acho que é bonitinho. Só pra mexer de florzinho. Daí de dia, se ela abre a cortina, pra bater um pouco de sol. É. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Como não chegou ao sofá da mãe ainda, hoje mesmo vou fazer uma reclamação na loja, pra ver se chega logo. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, vocês viram colocando papel de parede, pra ver como que ficou a parede. No próximo vídeo, vocês vão ver o Jefferson decorando a sala da mãe. Colocando os quadros, colocando a luminária. O homem vai vir aqui, vai colocar o painel, vai colocar a televisão da mãe. Vocês vão ver com o sofá. Daí que vocês vão ver bem bonitinha. Gente, nós precisamos agradecer, então, a Fátima, que deu os papel de parede pra nós. E a Fátima, que contratou o Gé pra fazer o serviço aqui em casa. Deus que abençoe. Deus que abençoe, Fátima. Que Deus abençoe muito você. Muito obrigado mesmo, Fátima. Fiquei louco e feliz por você ter ajudado a minha mãe e ajudado o meu amigo. E é bom pra mostrar, né? O serviço do Gé, que é muito talentoso, que vai deixar a casa da mãe linda ainda. Então, vocês não perdem por esperar. Mói, de coração. Muito obrigado mesmo, Fátima. Deus que abençoe. Deus que abençoe. Então, é isso, gente. Espero o próximo vídeo, que seja a sala sendo decorada, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, né? Eu espero que vocês tenham ficado felizes. Eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo hoje. Vocês sabem que é tudo graças ao Cês, né? Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado em 26. Dê uma olhada. Traga mais gente aqui pro canal. Se vocês quiserem contratar o Gé, o telefone dele e o Instagram, ele tá aqui embaixo na descrição também. Vocês podem dar uma olhadinha. Vocês podem ir lá conversar com ele. Se vocês quiserem fazer uma avaliação online, gente do céu. Ele faz a ligação pelo Skype, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp pra vocês. Ele fala o que pode ser feito na sua sala. Converse com ele, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.